Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse bolo de limão verdinho que fica delicioso com essa coberturinha aqui de limão com leite condensado que fica perfeita o bolo fica muito fofinho ele fica muito leve eu tenho certeza que todo mundo vai gostar esse bolo é maravilhoso de tão gostoso que ele é gente, não tô mentindo pra vocês então antes de começar a receita eu já peço pra você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito o canal tá crescendo e graças a vocês eu consigo trazer mais receitas gostosas fáceis, descomplicadas e rápidas como essa peço também pra você deixar aquele like se gostar da receita e compartilhar com todo mundo porque ajuda muito aqui o canal a crescer e ajuda o YouTube a entregar também esse vídeo pra outras pessoas porque vai ver que vocês gostaram da receita então chega de falar e vamos começar como eu falei gente, essa receita não vai sujar o liquidificador então a gente vai pegar aqui uma tigela e nela a gente vai colocar os 3 ovos aí a gente vai acrescentar aqui uma xícara e meia de açúcar pode ser o açúcar demerara o açúcar que você preferir eu não colocaria o açúcar mascavo porque ele vai mudar o gosto aqui mas pode usar o açúcar que você quiser a gente vai colocar aqui também meia xícara de óleo eu tô usando aqui o óleo de milho mas você pode usar o óleo que você quiser e uma xícara de chá de água você pode substituir também por uma xícara de chá de leite se você preferir, tá bom? lembrando que a quantidade e os ingredientes estão anotadinhos como sempre no box de informação pra vocês aqui do vídeo pra deixar esse bolo bem verdinho com gostinho de limão a gente coloca aqui um pacotinho de gelatina de sabor limão aí pega o fuê, uma espátula, mistura tudo muito bem aqui não tem segredo nenhum misturou, tá tudo pronto ficou bem homogêneo agora a gente entra com a farinha de trigo são duas xícaras de chá aqui não pode mexer muito, tá? senão vai dar errado o bolo você só mistura pra incorporar incorporou, para não fica mexendo durante horas não porque aqui não é pão pra gente querer sovar ó gente, rapidinho também, tá? não fica mexendo muito não então chegou nesse ponto que tá tudo homogêneo a gente vai entrar com uma colher de sopa de fermento em pó aí aqui também jogo rápido, gente mexer o fermento só pra incorporar pronto agora a gente transfere isso pra uma forma untada, né? com farinha e com manteiga ou com desmoldante, que é como eu fiz aí dá aquela sentadinha aqui na massa mas não precisa muito não, porque essa massa é bem líquida agora a gente leva pro forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 30, 40 minutos até a massa assar, tá? fica bem firminha lembrando, gente, não abre o forno nos primeiros 15, 20 minutos, tá? senão a sua massa vai murchar vai desandar, não vai dar certo então o bolo vai solar então sempre com o bolo não abra o forno antes de 15, 20 minutos meu bolo já assou, ficou 30 minutinhos no forno ele tá descansando, né? amornando um pouco pra eu poder desenformar enquanto isso, vou fazer aqui a cobertura a cobertura é muito simples aqui tem uma caixinha de leite condensado e a gente passa pra uma tigelinha e aqui tem 1 quarto de xícara, né? 60 ml de limão espremido, tá? eu coei só pra tirar aqueles gominhos mas aqui tem 2 limão, tá bom? então não precisa nem medir muito não mais ou menos suco de 2 limão a gente põe aqui no leite condensado e a gente mistura bem opa a sujeira ó, gente, é só misturar, tá? a sujeira é opcional, viu? não precisa fazer não não faz parte da receita prontinho, gente cobertura tá prontinha agora é só desenformar o bolo gente, desenformei o bolo e ele grudou um pedaço na forma por causa desses desenhos aqui sabe, tem que untar muito bem a forma não sei se foi que eu não untei direito se foi, sei lá, por algum outro motivo mas o bolo grudou um pouquinho na forma mas eu fiz aqui, né? a cirurgia plástica dele juntei os pedaços do quebra-cabeça e o bolo está aqui tá bem bonitinho, tá bem apresentável, né? e com certeza tá muito gostoso que eu já vi que a massa ficou bem fofinha por dentro então vamos jogar a nossa cobertura por cima é, gente, aqui é vida real, acontece vou cortar aqui um pedacinho do bolo pra gente ver como que ficou por dentro olha a fofura dessa massa, gente, olha deixa eu provar aqui com esse cremezinho dessa cobertura ela tá muito leve, muito gostosa, muito macia olha isso, a fofura dela tenho certeza que vocês vão adorar esse bolo e vocês viram que não dá trabalho nenhum fazer é muito prático, muito rápido sem complicação nenhuma e fica muito gostoso então espero que vocês tenham gostado dessa receita se gostou, não esquece de deixar aquele like compartilha com todo mundo deixa um comentário pedindo outro tipo de bolo e nos vemos no próximo vídeo valeu!